Música Fala pessoal, beleza? Aqui é Rodrigo Banzato e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o personagem principal do jogo, né? O Banzinha. Então, lá nos arquivos do aluno a gente tem aqui o High Poly Character. A gente já viu todo o processo no Palhacinho. Vocês vão perceber que é a mesma coisa que a gente faz no Banzinha, com algumas diferenças, obviamente. Que eu vou mostrar para vocês, né? Uma delas é onde eu uso o Character Bip e tudo mais. Então eu vou fazendo aqui devagarinho com vocês. Eu vou abrir esse Banzinha High Poly, tá? No 3ds Max. Vamos observar como que está esse arquivo, ó. Se você observar, ó. Se você apertar o M, você vai ver que ele tem um Material Editor diferente, né? Eu estou utilizando aqui alguns materiais de Main Array e tudo mais, né? E tem algumas particularidades. Por exemplo, deixa eu esconder tudo que tem de osso aqui e deixar só a geometria. Eu tenho três geometrias aqui, ó. Tenho, na verdade, essa bermuda separada. Eu acabei utilizando o Clof do próprio 3ds Max. Não tem nada a ver com esse Clof do Physix, tá? Esse Clof do Physix é para game. Esse Clof aqui do 3ds Max é só do 3ds Max. Então os projetos são diferentes, né? Você não pode usar um projeto do 3ds Max e exportar ele inteiro para Unreal e achar que está tudo certo. A gente já sabe que isso não dá certo. Então, por exemplo, essa bermuda aqui, deixa eu deletar ela, não preciso dela, tá? Só vou pegar essa malha do corpo e vou dar o Hide Unselected. Na verdade, essa malha do corpo aqui eu tenho um Edit Poly que eu utilizei só para apagar a bermuda, que eu deixei o cálculo dela separado, ficava melhor. Isso eu explico também durante o curso do personagem Cartoon, né? Você consegue fazer esse personagem inteirinho lá nesse curso. Eu vou deletar aqui, então, todas essas partes aqui. Turbo Smooth, Clof, Turbo Smooth, né? A gente sabe que a gente não pode exportar um personagem com Turbo Smooth. Eu estou querendo falar aqui da malha Low Poly. O processo de extração, que é o Render to Text, também já expliquei para vocês. Eu teria que esconder essa malha, fazer uma cópia dela e começar essa otimização. Então, aqui, parte de Morpher também, é obviamente que eu não vou usar, né? Eu tenho aqui Triste, ó, Feliz e tudo mais. Também não vou usar, porque eu vou mexer no número de triângulos. Eu vou otimizar essa malha. Então, esse Morpher aqui, ó, Delete, tá? Então, para a gente entender melhor, vamos deixar em Object Color. E olha essas faces aqui, já todas facetadas. Horrível, né? A gente sabe que a gente não pode levar isso daqui. Lembra lá no palhacinho, no nariz dele, que a gente esqueceu aqui embaixo de colocar um grupo de Smooth, como ficou com o problema? Então, aqui é a mesma coisa. Eu tenho que chegar aqui no Edit Poly, pegar aqui todo mundo, né? Deixa eu desligar o Soft Selection, seleciona todo mundo. E aqui embaixo dá o Clearout e Grupo 1, né? Obviamente, dá para brincar aí com grupos de Smooth, né? Depende muito do que você vai fazer. Como aqui é um objeto bem orgânico, não faz sentido, né? Eu ter grupos de Smooth diferentes. Então, o primeiro passo, quando a gente vai otimizar uma malha low poly. Ah, poxa, eu vou trabalhar aqui um Relax, né? Que eu também fiz no palhacinho, ó. Ele já suaviza bastante a malha, como se fosse um Turbo Smooth, mas não é, óbvio. Ele só está suavizando essas quinas aqui, ó. Você percebe aqui, né? Essa quina, ó. Você liga ali, tende a suavizar um pouquinho. Botão direito, Collapse Tool, né? E qual que é a diferença? Aqui nesse personagem, diferentemente do palhacinho, onde eu usava ele inteiro, com uma única textura, eu dividi. Eu coloquei 2048 de resolução no rosto e 2048 no corpo. Assim, eu pude aplicar mais detalhes. Se eu chegar perto do rosto do palhacinho, eu vou conseguir ver algumas pintas. De repente, se eu fizer alguma barba ou algum detalhe na parte de maquiagem, também eu consigo ver melhor, né? Com mais resolução. Então, e aí eu começo, eu posso chegar então aqui no Edit Poly e detachar essa cabeça, né? Já que ela está separada, eu venho aqui e dou o detach. Posso escrever aqui, cabeça. Certo? E aí eu troco a cor dela, só para identificar aqui. Aliás, é, mais ou menos isso daqui, a cabeça com uma outra cor aqui. Né? Então, eu vou ter... Ah, Rodrigo, na hora de exportar lá para a Engine, você vai ter que atachar os dois, grudar os dois? Não. É só você selecionar o corpo do personagem inteiro com a cabeça, ou com algum outro elemento que você tiver, por exemplo, o cabelo, e exportar. A Engine vai abrir o modelo normalmente, mesmo estando separado esses modelos, tá? Vamos fechar isso daqui, que isso aqui não me interessa agora. O que me interessa é o 7, aperta o 7. Não temos a contagem, aperta o maisinho, configura o viewport, seleção de triângulos. Deixa eu desligar isso daqui. Só me interessa a seleção de triângulos. Apply, ok. Poxa, tem 12 mil triângulos esse personagem. Já posso mandar para a Unreal Engine? Pode. Vocês acham que ele está legal para ir para lá? Eu, particularmente, não. Acho que está horrível, né? Olha isso daqui, ó. Ah, Rodrigo, como é que você vai fazer, então? Ué, como é que eu vou fazer? O mesmo processo que eu faço, basicamente, com LODs, né? Por exemplo, ó. Aqui, ó. Contra o Backspace. Esse loop eu removo. Esse daqui também eu vou remover. Esse daqui também. Olha lá, ó. É como se fosse o processo dos LODs, né? Que eu mostrei para vocês. Opa. Lá no palhacinho. Deixa eu conectar agora esses dois que estão soltos. Esse daqui também. Esse daqui. E esse daqui, ó. E aí você vai suavizando essa malha. Obviamente, esse daqui eu posso mover um pouquinho para baixo, ó. Tá? Lembrando que você tem que ter a sua malha high poly escondida lá, né? Aqui, por exemplo, ó. E eu vou deixando essa malha limpa, clean. Lembrando nunca de deixar polígono de cinco lados, que atrapalha no seu render to texture depois. Então, sempre conecta aqui, ó. Se ficar com cinco lados, o render to texture dá um probleminha. Você tem que consertar aquele campo de força dele. Esse bolso aqui do personagem. Vocês acham realmente que eu vou mandar para Unreal a malha desse bolso? Obviamente que esse bolso já vai aparecer para mim todinho no normal map. Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó. É basicamente isso daqui. Deixa eu tomar cuidado para não pegar nenhum vértice que está lá atrás, ó. E vou fazer isso daqui. E vocês acham que esse meu personagem vai ter quantos polígono? Se ele estava com doze mil triângulos, ele vai ter bem menos, né? Ó. Deixa eu fazer mais um. Colapse. Aí. Agora aqui, mais um. Aí. Pronto, ó. E agora eu vou construindo uma malha clean. Tudo isso daqui também, ó. A gente vai removendo. Ctrl Backspace. Aqui, Ctrl Backspace, ó. E vai deixando essa malha bonita, ó. Aqui também, Ctrl Backspace, Ctrl Backspace. Aqui também, nessa turminha, Ctrl Backspace. E aí você vai ligando sempre para não deixar polígonos de cinco lados. Olha que bacana. Né? Bom, feito isso no corpo. No corpo todo, né? Tirando aí, ó. Aqui também, né? Obviamente não preciso dessas conexões, ó. Limpando todo o corpo. Inclusive a bermuda, né? Limpando aqui, ó. A bermuda, né? Aqui na parte de baixo também. O tênis, por exemplo. Aqui no cardarço. Vocês acham que eu vou levar esse cardarço low-poly lá para Unreal? De jeito nenhum. É um detalhe muito pequeno. Detalhes pequenos aparecem no Normal Map. Não faz sentido. Então, o cardarço inteiro, ó. Você remove, ó. Tá vendo? Inclusive, ó. Isso daqui, ó. Qualquer coisa, qualquer parte de dobra e tudo mais. Quem define é o Normal Map. Quem vai mostrar isso para você é o Normal Map. Então, você pode. Aliás, vou remover esses dois, ó. Ctrl Backspace. Olha como já vai ficando mais bonito. Vai ficando mais clean, né? Esse tênis, ó. Aqui não é uma dobra. Esquece, ó. Isso aqui a gente não vai levar, ó. Isso, que é essa malha que a gente vai levar lá para a Engine, tá? Olha que interessante. Aqui também, ó. Vou ter que remover tudo isso daqui, tá? Vou ter que dar uma limpada legal nessa malha. Mas, ó. Só essa brincadeirinha que eu já fiz aqui com vocês. Olha como está melhor. Aqui no braço, você pode deixar separado. Ou você pode colar aqui, ó. Colapse. Colapse, né? Aqui. Colapse, colapse. Ou você pode deixar uma escadinha aqui, né? Fazer uma escadinha aqui. Vem aqui, sobe e vai. Para definir ali melhor a manga. O final da manga do personagem. Tudo vai depender, né? De como você vai encaixar isso depois no seu High Poly. E a parte do rosto? Como que seria a otimização do rosto? Então, no rosto aqui, ó. Tem várias coisinhas aqui que na hora já vou fazer, ó. Isso daqui, colapse. Colapse, né? Ó. Colapse, colapse. Não me interessa, né? Eu ter aquele buraquinho do nariz. Aqui, já faço Connect. Opa. Vamos ver se as mesmas coisas que eu estou pensando, vocês aí também estão pensando. Porque a gente já estudou bastante isso lá no palhacinho, né? Aqui também, ó. Connect. Vocês acham que eu vou deixar o contorno do olho assim? Ah, embora eu tenha uma textura legal, que eu posso chegar com a câmera aqui perto do personagem. Vocês acham que eu vou deixar ele assim? Não, né? Então, aqui, ó. No caso do olho, ó. Eu vou dar o Loop, Connect. Aí eu transformo essa seleção para a vértice e dou o Scale aqui, ó. Olha que bonito, ó. Acabei de deixar o olho redondinho. Vou ter que colocar um olho lá dentro. Vou ter que ligar, obviamente, esses amiguinhos, ó. Connect. Aqui, acho que eu posso dar para cá. Deixa eu ver. Connect, né? Para não deixar com os cinco lados. Vou ter que fazer isso em volta desse olho todo. Vou ter que fazer a mesma coisa nesse outro olho. A orelha, por exemplo, ó. Está horrível assim. Então, provavelmente, eu vou fazer aqui, ó. Um Connect ou até aqui. Deixa eu ver. Connect. Vou deixar em Screen. Só para mover um pouquinho, ó. Aqui também. Connect, ó. São pequenas correções que não vão trazer, assim, um número gigantesco de triângulos na minha malha, né? Mas são correções fundamentais aqui atrás. Não pode deixar com os cinco lados também, ó. Então, você pode ir fazendo isso daqui. Tá? Olha lá como essa orelhinha aqui já está bem mais bonita que essa daqui. Né? Então, a gente tem que ir fazendo isso com calma. Lembrando sempre, ó. Aqui tem um probleminha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Legal. Aqui, por exemplo. Vamos conectar esse com esse e com esse. Connect. Certo? Bacana. Então, é isso. Você vai ter o mapeamento do corpo e do rosto, né? Do rosto. Se você colocar o Unwrap, basicamente, ó. Vamos colocar o Unwrap no rosto. Eu já tinha feito esse personagem, né? No curso Personagem Cartoon. Então, ele já veio com o mapeamento aqui no rosto. O que facilita a minha vida. Né? Se eu colocar o Open Editor, ó. Ele já está certinho encaixado aqui. Você percebe os meus cortes do SIM? Lembra os cortes do SIM que a gente faz aqui? A gente faz a seleção e corta aqui. Depois seleciona os polígonos por essa seleção aqui do Xpand e dá o Pelt Map, né? Se vocês não lembram, né? Basicamente, você tem aqui essa estrutura do rosto aqui, ó. Por exemplo. Essa daqui. Ó. Eu separei ali com os SIMs das orelhas, né? Fiz um corte daqui até aqui. Aí você pode ir lá, ó. Pelt. Ó. Pelt. Ah, não está conseguindo abrir. Porque eu tenho que fazer o SIM, né? Deixa eu fazer um SIM aqui rapidinho, só para ver. Ó. Deixa eu desligar o Map. Deixa eu fazer o SIMs aqui. Se você não tiver esses SIMs aqui, essa costura que estava lá, você não consegue abrir a cabeça dele. A gente deixa aqui justamente na região onde tem cabelo. Então, ninguém vai ver essa emenda que, supostamente, pode acontecer. Você vem aqui, transforma. Aí, novamente, ó. Pega o rosto inteiro. Agora sim, o Pelt, quando eu aplico o Pelt, ó. Ele abre para mim ali, né? Dou o Commit. E aí, depois, eu tenho que fazer o quê, pessoal? Tools Relax for Angle. Ó lá. E ele já vai consertando. Lembra o olhinho do palhacinho, como é que eu fiz para deixar redondinho? É o mesmo processo aqui, tá? Ó, a boca. Não pode deixar a boca afundando tanto também. Então, aí tem que ir devagarinho e ir consertando parte por parte, tá? E depois, obviamente, encaixando tudo aqui dentro desse quadrado, que é 2048 de resolução que eu usei apenas para o rosto. O corpo, a mesma coisa, tá? Você pode adicionar aqui, por exemplo, tem um relógio lá, né? Unride All. Tem um relógio. Você pode fazer uma malha daqui do relógio, nova. Ou você faz uma cópia desse aqui, ó. Ctrl V, cópia. Deixa eu pegar essas duas malhas, ó. Vamos supor que essa daqui é o Low Poly, né? Só para mostrar para vocês, ó. Então, essa daqui vai ser o Low Poly. Aí eu vou entrar aqui, ó. E vou começar a otimizar, obviamente, não quero nada disso daqui, ó. Tá? Aí aqui vai ser onde vai ter o relógio High Poly, né? Eu posso fazer isso aqui, ó. Connect, connect. Deixa eu dar um chamfer aqui para ter mais segmentos. Agora por aqui, deixa eu ver se eu consigo mover, ó. Só para vocês entenderem que eu estou desenvolvendo aqui uma malha Low Poly para o relógio. Depois eu preciso ver se está encaixando direitinho lá no High Poly, né? Estou fazendo bem rápido aqui, só para vocês terem uma ideia. Ah, Rodrigo. E aí? Você vai fazer um mapeamento separado para o relógio? Não, né? O relógio não é um detalhe do corpo. Deixa eu só aplicar um grupo de smoothie aqui, ó. Só para... Só um exemplo, tá, pessoal? Vocês podem estar acompanhando aí. Quem já pegou a ideia, está fácil, né? Aqui, ó. Você pode vir aqui, agora no Editable Poly, botão direito, attache. Quando eu attachei, esse relógio vai estar errado lá no Unwrap. Vamos ver o Unwrap? Eu já fiz do corpo inteiro, né? Lembrando que é o mesmo processo do palhacinho. Lembra que a gente fez o corte, a mão, a parte de baixo da mão e tudo mais? Olha aqui, ó. Vamos abrir aqui no Edit UV. Olha lá. O relógio não está correto. Quer ver como ele não está correto? Está aqui, ó. Olha ele aqui. Deixa eu dar o Expand. Está aqui, ó. Preciso fazer o mapeamento do relógio. Ah, Rodrigo, não lembro nada de mapeamento. Poxa. Vamos lá. Só para relembrar aqui, recapitulando. Você quer fazer o mapeamento desse relógio? Seria fácil, né? Primeiro que a parte de dentro dele não me interessa. Alguém vai ver a parte de baixo do relógio, ó? Deixa eu ver. Essa daqui, né? E ringue. Transforma a seleção para polígono. E dou grow. Tá. Só isso daqui. Deu undo. Ó, a parte de baixo não me interessa. Ah, preciso ter algum corte nele. Que eu vou separar lá no Unwrap. Então, por exemplo, isso daqui. Isso daqui não me interessa. Isso daqui também não me interessa. Olha lá, ó. Ó. Isso daqui não me interessa. Isso daqui não me interessa também. Pronto. Tem um low poly ali do relógio. Se quiser fazer um ringue connect aqui, ó. Para corrigir alguns detalhes. Ó. Tá. São detalhes bons. Eu não vou fazer aqui e ali também. Mas é só para mostrar. Ah, eu não lembro nada. Como é que você abre esse relógio? Eu tenho que fazer um corte nele. Então, eu vou no Unwrap. Pego um Edge. Que ninguém vai ver ele. Essa conexão. Pego aqui, por exemplo. Loop. Transform em costura. Pego o polígono. Expando. Pego o Pelt Map. Pelt. Commit. Ó. Deixo ele aqui do lado. Tools Relax. Com o Polygon, eu suavizo. E aí, eu deixo ele em algum lugar lá. Livre. Do meu mapeamento que eu já tinha feito. Então, eu posso adicionar, ó. Quantos elementos eu quiser no meu personagem. O único trabalho que eu vou ter é que, de repente, de reorganizar aqui a posição. Ou achar algum espaço. Mudar, né. Outra coisa que você pode fazer também. E a gente fez lá no Palhacinho. É usar o mesmo mapeamento desse braço. Nesse braço aqui. Tá. Como tá aqui, ó. Ó lá. Tá vendo? O mapeamento em cima. Então, a gente deleta esse braço. Faz só esse lado. Depois copia pra cá. E solda os vértices. Como a gente fez no Palhacinho, tá. Não faria sentido eu ficar mostrando isso no curso repetidas vezes e tudo mais. Bom. Tudo bem essa parte, pessoal, do lowpólitro. Mas faltou um amiguinho aqui. Qual que é? O cabelo, né. Muita gente me pergunta. Rodrigo, como é que você fez o cabelo do personagem? Nossa, tá tão bonito e tal. O cabelo é o seguinte. Eu, no curso, né. No personagem cartoon, eu faço esse cabelo com hair and fur. Que fica um resultado muito legal e tudo mais, né. Então, pra eu não me alongar muito nas configurações aqui, que não faz sentido também. Uma vez que eu falo isso no outro curso. Eu vou colocar aqui, ó. Vou desligar aqui. Vou dar o display hairs. Olha lá, ó. Só que... Galera, acho que vai ficar muito pesado no computador de vocês. Se vocês colocarem display hairs. Coloca aqui, ó. Três mil. Aí, acho que o computador de vocês aguenta de boa. Display hairs. Quem quiser ver isso daqui. E aí, você vai falar. Poxa, é geometry. Como geometria. Olha lá, ó. Você tem o fiozinho de cada um dos cabelos. Só que você vai falar. Poxa, mas três mil pra um game é muita coisa, né. Vamos colocar... Que tal duzentos? Ou melhor, trezentos. Vamos colocar trezentos? Ó. Pronto. Tem trezentos fiozinhos na minha cabeça agora. E eu posso fazer o seguinte. Eu posso ir no root tick e aumentar a base. E posso ir no tip tick e aumentar a base também. Deixa eu aumentar ela aqui. Vamos colocar cem. Ó. Tip tick, root tick. Vou deixar com cem. Tá vendo? E aí, você tem o scale também, ó. Que você pode aumentar. Ah, quero cabelo maior, menor. Você pode regular. Esse aqui vai ser o nosso cabelo low poly, pessoal. O que a gente vai fazer agora? Já que eu tô olhando aqui a geometria, tem outra coisa que é legal você ver no cabelo, que é o número de segmentos. Tem cinco, ó. Se você deixar um, não dá, né. Você precisa... Se você quiser ter uma simulação mínima lá no low poly, você tem que ter pelo menos uns cinco segmentos, né. Não vai deixar dez. Enfim. Não vai exagerar. Porque a gente tem que ter um número otimizado de segmentos, pessoal. Aqui o olho, é interessante, né. Aqui no... Na parte do... Do olho do personagem, né. A gente colapsa tudo. Depois a gente joga uma esferinha aqui. Enfim. Depois eu mostro pra vocês o low poly do personagem. Vocês vão ver como ficou isso. Na verdade, esse daqui é a malha só pra simular o cabelo. Ela não é renderizada. Mas, enfim. Vamos lá. Você vai vir aqui em cima. Gostei, Rodrigo. Legal. Hair to mesh. Esse botãozinho aqui, tá. Quando você clicar hair to mesh, ó. Esconde agora esse... Essa cabeça aqui. Hide. Pronto. Tá aqui. Esse é o cabelo low poly do nosso personagem. Você vai falar. Poxa, Rodrigo. Mas tá diferente do... Do resultado que eu vi lá na... Na sua página no Facebook. Lá no Produzindo Game. Eu vi lá que você fez a simulação do cabelo dele. Tava bem legal. É... Tem algumas mudanças que a gente precisa fazer. Óbvio. Né. Primeiro. Esses pequenininhos daqui de baixo. Eu já até removo eles, tá. Porque esses pequenininhos aqui de baixo, pessoal. É a parte ali onde vai ser textura mesmo no cabelo do meu personagem. O que me interessa é o topetão dele aqui. E aí o que que eu faço? Eu posso vir aqui agora e dar um push. O push, ele infla a malha, ó. O um faz isso daqui. Faz sentido agora isso? Lembra do cloth, do palhacinho ali que a gente usou na roupa? Aqui eu uso só na parte de cima das pontas do cabelo. Então quando o personagem mexe a cabeça pra um lado e pro outro, as pontinhas ficam mole. Legal, né? Feito isso daqui, converso isso daqui pra digital poly. Pra você eliminar o push, ó. Pronto. E agora tem uma dica. Um macete aqui na parte de textura, né? Vou dar o Utility Reset só pra limpar tudo. Vou aplicar isso aqui e vou mandar visualizar. Eu preciso fazer uma textura. Aliás, eu fiz uma textura. Eu peguei lá do... Deixa eu colocar aqui no low poly. Low poly characters. Banzinha e aqui, ó. Essas duas texturas que eu quero mostrar pra vocês que eu fiz. Eu peguei essa textura aqui da coleção do Total Image, tá? Era uma textura de grama. E aí eu consegui fazer esse alpha aqui, ó. Ficou bem legal, né? E é só... Ela tem 512 só de tamanho. O cabelo é um detalhe, né? Você não vai colocar muita resolução no cabelo, né? Então eu fiz um material só pro cabelo. Essa é a textura. Como é que eu faço aqui? Eu preciso ter um mapeamento correto. Ou seja, vamos supor que aqui no Difuso eu jogo um Gradient Ramp. E mando visualizar. Tá aparecendo? Não, né? Se eu fizer isso daqui, ó. Metade do cabelo vai ser branca e metade preta. Tá funcionando? Também não. Se eu colocar 90 graus. Também não. Tá sem mapeamento esse cabelo. Então qual que é a minha jogada, pessoal? A minha jogada aqui é isso daqui, ó. É eu dar o detache em cada um desses amiguinhos, ó. Detache, Enter. Detache, Enter. Detache, Enter. Eu vou pegar esse daqui. Detache, Enter. Detache, Enter. Você vai falar, poxa Rodrigo, você vai fazer isso em tudo? Eu vou. Detache, Enter. Detache, Enter. Não são muitos bloquinhos, tá? Você precisa apenas de alguns desses. Se eu quiser remover, deletar esses daqui, ó. Deletar tudo isso daqui. Esses pequenininhos aqui não servem pra nada. Eu só quero os grandões aqui que vão servir pra mim. E aí o que que eu faço? Eu pego um deles, por exemplo, e vou lá. Unwrap. Unwrap. Olha lá, ó. Tá funcionando? Não. Open UV Editor. Lógico que não tá funcionando. Cadê o mapeamento dele? Ó, tá aqui, ó. Tá horrível isso daqui. Eu preciso abrir esse cabelo. Então o que que eu faço, ó. Pego um Edge desse cabelo aqui. Vamos achar, ó. Peguei esse daqui, por exemplo. Opa. Aqui. Não. O que que não tá pegando aqui? Pera aí. Aí. Dou loop. Converto. Mesmo processo, ó. Pego o polygon. Amplio. Dou pelt. Start pelt. Eu vou ter que fazer isso uma única vez, pessoal. Presta atenção. Dou commit. Tools relax. Polygon. Start relax. Ok. Rotaciono. E encaixo ele exatamente aqui na minha tela, ó. Por exemplo, isso daqui. Eu posso até dar um scale de leve aqui, ó. Tá? Posso até organizar um pouquinho melhor isso daqui, ó. Como se eu estivesse abrindo. E fazendo aquela textura que eu acabei de mostrar pra vocês. Lá do Photoshop, ó. Vai encaixar exatamente aqui. Ou seja, a parte de cima vai ter só isso daqui, ó. Tá? Então, eu faço o mapeamento assim, ó. Pronto. Uma vez que você terminou esse mapeamento, encaixou certinho aqui no quadradinho, ó. Ah, terminei, Rodrigo. Ficou perfeito, tá? Não sei o quê. Fecha isso daqui, fecha isso daqui, ó. Já tá funcionando o gradiente ramp. Só pra vocês entenderem, né? Ó lá, ó. Parte de baixo é branco. Parte de cima é preto. Então, eu posso jogar uma textura aqui, por exemplo. Posso, né? Se eu jogar aqui a minha textura que eu acabei de mostrar pra vocês. Do bitmap. Vamos pegar aqui, então. Low-poly character bandzinha. Essa daqui, ó. Só pra mostrar, tá? Ó lá, ó. Viu como funciona? E eu uso como opacidade, né? Essa é a coisa básica no 3ds Max, né? Uso aqui no opacidade. Lá no Unreal também. Eu aplico como máscara e tudo mais, né? Então, eu tenho a cor e a opacidade. Ah, Rodrigo. E os outros? Como é que você vai fazer tudo isso nos outros? Eu só vou copiar um no wrap, ó. Aliás, eu vou aplicar em todo mundo, né? O mesmo material. Ah, não apareceu. Não apareceu. Porque não tem o mapeamento, ó. Copy. E aí você vai aqui, paste. Instância. Ó lá. Paste. Instância. E vai dando paste em cada um deles, ó. Paste. Instância. Né? Paste. Instância. E óbvio, todos eles que você deu o detach. Por isso que eu falei que tem que dar o detach em todo mundo. Ficou certo, então, essa parte do cabelo? Deu pra entender legal? Como dá pra gente fazer aí um cabelo bem bacana? Eu vou mostrar aí no próximo vídeo o modelo low poly, já pronto, desse personagem. Vocês podem, de repente, também olhar outros detalhes, abrir. Quem tiver dúvida também pode perguntar. Não tem problema nenhum. Então, e aí eu vou mostrar também a parte de ossos, né? A gente tá usando lá um sistema diferente. Eu sei que no curso aqui do personagem cartoon, eu acabo utilizando isso daqui, ó. Que é o sistema CAT do 3ds Max. Pra filmes, é o melhor sistema que você vai ter de ossos de personagem, tá? Se você quiser fazer uma animação pra vídeo e tudo mais. Pra game, eu ainda escolho o character Beepen. Uma porque você consegue pegar várias animações salvas que tem na própria... No próprio marketplace da Unreal, você tem ali as animações Beepen. Você pode estar importando pro character Beepen. Ainda é utilizado muito nos games, tá? O CAT não tem suporte ainda pra Unreal Engine, tá? Não acho que vai ter suporte tão cedo porque ele é um sistema muito exclusivo, muito único, tá? Então, ele tem ali algumas coisinhas interessantes, mas não pra games, tá? Enfim, no próximo vídeo eu falo então sobre isso. Sobre essa parte do character Beepen. Porque muita gente não conhece. Mas é super simples fazer um sistema de ossos com o Beepen. Tá certo? E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam entendendo aí todo o processo que a gente leva pra otimizar um personagem, né? Fazer toda a extração do Hand to Stack e tudo mais. Quem tiver dúvida, pega o palhacinho, faz os exercícios do palhacinho de novo, né? Pega ali algum tópico que você, de repente, não lembra muito bem, né? Enfim, sempre tem alguns detalhes ali que são extremamente importantes aí pro nosso aprendizado. Tá bom, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.